Estamos aqui no sítio aqui, Santo Antônio, deu um contratempo aí, da primeira volta ali, já deu um probleminha aqui na máquina aqui, na parte elétrica, deu uma pane aqui, um curto né, quase que pega fogo aqui, ainda bem que o Luiz Fernando estava bem atento ali, já parou de imediato, desligou a chave geral e agora tem que consertar o chicote lá que deu curto né, vamos aguardar daí só amanhã para o eletricista, mexer né, então esses aí são os contratempos aí, dava para dar uma adiantada hoje, para terminar amanhã né, mas tem que arrumar amanhã, o eletricista vem amanhã, arruma e depois vamos ver se até a tarde, a noite consegue terminar, é isso aí. Lá na caminhonetinha já pegamos e tiramos um pouquinho ali, e tem que esvaziar a caçamba ali que está cheia ali né, o granelheiro está cheio, não tem um pouquinho ainda, tem um pouquinho mais da metade, mas já tirou uma concha lá, está tirando com o trator, não dá para ver o trator daqui, porque está atrás do milho ali né, mas vai ter que descarregar isso aí. E na caçamba lá, nós tiramos um pouquinho lá, o que deu para carregar ali né, deu uns sete sacos ali, é que na hora que deu curto, acionou a descarga né, daí descarregou uns seis, sete sacos ali, e daí teve que fazer uma limpada ali em volta do lado de baixo aqui, onde está amassado ali, a palhada ali, nós tiramos para o trator poder pegar e entrar. Lá do outro lado o trator está levando lá, para descarregar lá na casa lá né, mas só que, não dá para colocar muito na concha né, aí já descarrega lá, depois volta aqui, mais uma concha, acho que já pega e já descarrega tudo. Então, dando sequência aqui ó, aqui ó, dá para ver o milho caído aqui, foi onde a descarga acionou né, foi bom, por um lado, que a descarga acionou e chamou a atenção do Luiz Fernando né, daí ele viu, pegou e já olhou, viu a fumaça lá, já desligou tudo né, e aqui que a gente limpou o trator para entrar, e a gente está tirando no balde, está tirando com o balde, ali do bocalzinho ali da descarga né, do bocalzinho, colocando no balde e jogando na concha lá, daí o Luiz Fernando já foi lá do outro lado, para descarregar lá, daqui a pouco ele volta e já damos sequência aí, mais uma concha termina aí de descarregar, e aqui para baixo, olha o milho aí, a parte da beirana mata né, eu acho que a cigarrinha atacou mais nessa parte aqui né, mas vamos ver, terminar de colher para ver, faltam os 4 alqueires e meio aí, para terminar de colher né, se conseguir arrumar cedo amanhã, talvez amanhã termine aqui, vamos ver, tem que aguardar agora, aqui, vamos ver, tem que aguardar agora,